Quase 6 milhões de visitantes já passaram por Gramado este ano. Apesar das questões climáticas que assolaram o estado durante setembro, o número de turistas que Gramado recebeu foi positivo. 666.386 visitantes passaram pela cidade neste mês. Com isso, em 2023, ao todo, já foram 5.984.902 turistas que estiveram pelo município, representando um aumento de 8,52% em relação aos primeiros nove meses de 2022.